Para que me assustar desse jeito, é? Se assustou porque é um medroso. Eu não fiz nada demais. Mas por que está acordado até essa hora? Quem está se preocupando comigo agora? Me preocupando com você? Pois devia, sabia? Devia? Por quê? O senhor está tramando alguma coisa? Eu não estou tramando coisíssima alguma, está entendendo, meu querido amigo Guido? Estou trabalhando, entende? Aliás, as duas palavras se parecem muito, mas tem significado diferente. E onde é que o senhor estava trabalhando? Na casa do Ciro. Como você estragou a reunião de hoje de tarde, eu tive que ir hoje de noite lá. E o que é que o senhor falou com o Ciro? Segredos profissionais. Escuta aqui, ó. Meu caro cunhado, Não adianta você ficar com besteira lá na empresa, porque eu é que sou o filho da mamãe Vitória. Eu é que sou o herdeiro dela. E eu é que sou dono de um terço das cantinas. Ouviu bem? Ouvi, muito bem. Agora, querido cunhado, me explique uma coisa. Esse seu terço das cantinas já está em seu nome? Isso é uma questão de burocracia. Pois tome cuidado, sabe? Porque você, sendo incompetente de um falido, mamãe Vitória, pode perfeitamente passar, transferir esse seu terço das cantinas para uma pessoa mais competente, não? Bona noite. Bona noite. Guido! Oh, o que você está fazendo aí sentado? Mas por que levantou tão cedo? Você sabe que você me deu um susto e eu me viro na cama de repente e você não estava mais lá? Eu não dormi, Loreta. Não? Por quê? Porque o desgraçado do teu irmão me tirou sono, não é? Ele falou que a mamãe Vitória pode desistir de me dar saciedade e pode achar alguém mais inteligente do que eu. Oh, belo! Mas por que você fica assim? Por que você acredita nas coisas que o Gigi fala, hein? E agora ele pensa que vai tomar meu lugar nas cantinas? Aqui em casa? E o que é pior, Loreta? No coração da mamãe Vitória? Mas é um absurdo você pensar na coisa dessa. Mas como você me perde uma noite de sono por causa das besteiras que o Gigi fala? O que me dói, Loreta, é que aquele desgraçado do teu irmão tem razão, é? Eu fali mesmo, eu fracassei nos negócios mesmo. Eu sou incompetente e qualquer salame como aquele teu irmão pode mesmo me passar perna. Mas vai, não fala assim. Sabe o que você precisa? Você precisa de um bom descanso. É isso, vamos descansar. Vem, vem. Vem, vem dormir um pouco. Você vai dormir, vai descansar. E daqui a pouco você vai acordar e vai acordar mais calmo. Não, mas como dormir? Eu tenho que trabalhar. Nossa senhora, não dormir ou não vai trabalhar? Vamos, vai. Você tem razão, Loreta. Está certo. Se eu não durmo, eu sou capaz de fazer alguma burrada lá. Aí siga que lá vai ter aproveito disso. É melhor dormir. Tem razão, vai dormir. Loreta. Que é? Você me faz um chá calmante, mas bem quente. Faço. Mas pode ser mesmo de camomila, sabe? Sim. Isso me ajuda a calmar, né? E olha, me traz umas bolachinhas. Passa um pouco de manteiga. Aí, aquela geleia de uva que a Gema trouxe outro dia. Ainda tem um restinho na geladeira, né? Tá. Leva lá pra cima pra mim, tá? Tá, beijo. Eu acho que depois disso eu me acalmo e durmo, né? Belo. Vai dormir, beijo, eu te travo chá. Vai, beijo, vai. Um cházinho, uma bolachinha. Um pouco da calageia. Leva. Tchau, tchau.